O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Não esquece de dar like e comentar, porque isso é muito importante para nós. Agora sim, bora para o vídeo? Este vídeo é um oferecimento do treinamento vocal Excellent Singing. Chega de passar vergonha cantando e ser motivo de piada? Venha aprender o passo a passo para uma verdadeira transformação na sua voz. Mas, independente do seu nível de conhecimento vocal, é possível sair do seu estado vocal atual e ir para um outro nível, um nível profissional. Junte-se aos mais de 6 mil alunos que têm experimentado um processo de transformação vocal. Quer chegar aonde ninguém chegou? Faça o que ninguém fez. Afinal, cantar bem, com excelência, só depende de você. Clique no primeiro link da descrição desse vídeo e conheça a minha plataforma de aulas online. Descobrindo as possibilidades do nosso trato vocal. Quer aprender? Quer descobrir? Então vem comigo, porque depois da vinheta eu tenho um vídeo que está simplesmente sensacional. Mas antes, puxa a vinheta, Priscilaine, vem! Graças e paz, cantores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz, o seu vocal coach aqui na internet. E vocês são muito mais que bem-vindos a mais uma aula sensacional do treinamento vocal gratuito mais completo do Brasil. Sim, estou a falar do Cantando do Zero. Mas antes de começar esse vídeo, essa aula maravilhosa, eu quero compartilhar uma coisa que faz muito sentido para mim e eu espero que faça também para você. Jeremias 29, no verso 11, fala assim, Deus falando Só eu conheço os planos que tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então entregue o seu futuro, a sua vida por completo, nas mãos de Deus. Afinal, os planos deles são infinitamente maiores do que os meus e os seus. Então confia nele e o mais ele fará. Não ande ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Afinal, nós não podemos acrescentar um dia a mais ou a menos de vida. Quem faz isso é só o Criador. Então entrega os seus conflitos, ansiedades, a sua vida por um todo, por inteiro, nas mãos dele. Afinal, He's got the whole world in His hands. Confia nele e tudo mais. Ele fará que Deus te abençoe grandemente. Muito bem, sem mais delongas, hoje nós vamos compreender o poder, as possibilidades do nosso trato vocal. Mas, afinal, o que é trato vocal? A grosso modo, podemos definir trato vocal como o espaço entre a glote e a abertura dos lábios, formando um tubo. O tamanho do trato vocal depende das características anatômicas de cada pessoa. O trato vocal de uma criança é menor do que o de uma mulher adulta, que, por sua vez, será menor do que o de um homem adulto. O trato vocal pode ser alargado, encurtado e alongado. Além disso, a sensação psicoacústica influencia na interpretação dos sons. Mas, afinal, o que é psicoacústica? A psicoacústica estuda a ciência por trás da percepção sonora, relacionando as características físicas do som e as sensações auditivas que estas proporcionam, estando categorizada como um dos ramos da psicofísica. Podemos compreender a psicoacústica como a forma como o nosso cérebro interpreta as ondas sonoras. Ou, ainda, a forma com que o cérebro recebe os sinais e os transforma em informações sonoras. Ou seja, a psicoacústica é algo individual. Cada pessoa vai interpretar os sinais sonoros de uma forma. E é sobre isso que eu quero falar nesta aula. E dentro desse contexto de psicoacústica, nós temos o pitch vocal, que pode ser definido como a nota falada ou cantada. A grosso modo, nós temos o trato vocal alongado quando nós bocejamos, ou quando nós fazemos protrusão labial, ou simplesmente o bico. E nós temos o trato vocal encurtado quando nós estiramos os lábios como em um simples sorriso. É fácil, né? Muito bem. Calma que agora nós traremos os conceitos para a prática. Eu sou um professor que gosto de explicar, mas também gosto de mostrar com a própria voz. Fica tranquilo. Fica tranquila. Muito bem. Nós faremos um primeiro exercício pensando no sorriso. No sorriso do Pai Natal. Calma que Pai Natal é a forma como os portugueses chamam o Papai Noel. Isso mesmo. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Estamos nos aproximando agora do Natal, então esse vídeo aqui é propício. Faça isso junto comigo. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. A risada do Pai Natal ou do Papai Noel ou ainda Santa Claus. Isso mesmo. Você vai sorrir como se fosse imitar o Papai Noel. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Aqui eu tenho, meus filhos, o trato vocal alongado. Ho, 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 ho. É isso mesmo. Olha só como é fácil compreender na prática. Ho, 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 ho. E aqui eu tenho a voz do Timaya. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho tanto pra contar. Dizer que aprendi. Bacana, né? Agora vamos migrar, transformar o sorriso com essa voz mais encorpada, o palato mais alto e trato vocal alongado. Vamos mudar agora pra um leve sorriso. E percebam como o PIT vai se tornar mais agudo. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Alguma coisa mudou aqui simplesmente porque eu estou estirando os lábios. A sensação é que o PIT, a nota, fica mais aguda. Isso mesmo. Esse é o poder do nosso trato vocal supraglótico. Observa isso. Ho, 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 ho. 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 Esse é o segredo da coisa. A sintonia, isso se chama filtro sonoro. A modificação dos formantes. Mas calma que esse é um assunto pra uma próxima aula. A proposta aqui é que você perceba a diferença entre trato vocal alongado e trato vocal encurtado. Então, alongado. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Esse é o poder do nosso trato vocal. E por isso nós conseguimos imitar vozes. Por exemplo, meu irmão, você faz fento. Você que gosta de estudar técnica vocal, você faz fento agora mesmo. O porquê que eu consigo aqui, meu irmão, imitar, sabe quem? Marcelo Rezende. Mas se eu quiser também, eu consigo imitar o Tiririca. Meu irmão, o bestado. Eu tava cantando essa parte, o louro me empurrou, falou qual é, qual foi, por que tá nessa? Aí eu falei pra ele, sabe que tá cantando esse negócio de forentinha, forentinha, a forentinha de... Mas se eu quiser, o bestado, eu também consigo imitar a voz da Araxi. Você vai vendo agora, aqui nesse vídeo, eu vou falar da Top Term, que é certamente a iogurteira mais vendida do Brasil. Você vai vendo agora. Esse é o poder do nosso trato vocal. Então eu posso imitar desde o Michael Jackson. Até o Tim Maia. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Esse é o segredo. Ajustes, manipulações dentro do nosso trato vocal. Experimenta isso na sua voz, aí na sua casa. Brinca com o seu trato vocal. Alonga, encurta, alarga. E você vai descobrir as possibilidades para o canto, que já estão intrínsecas em você. É isso mesmo. Tudo o que eu e você precisamos pra cantar, está embutido em nós. Já veio de fábrica. Show de bola, né? Agora é o seguinte. Faremos o mesmo exercício imitando o sorriso do Pai Natal. Mas agora com uma frequência de voz cantada. Por exemplo. Observa. Além da sintonia da vogal mudar. Porque no primeiro eu estou com O. No segundo um ã. O pra ã. Simplesmente porque eu estou dando um leve sorriso. Ok? Estirando os lábios. E aqui eu quero fazer com estacato. O que é estacato, professor? É destacar as notas. Tem uma pequena pausa entre as notas, então. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô Rádio Rádio Opo, po, 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 po po, 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 po Então este é o segundo exercício Que é basicamente O primeiro Porém agora com um pitch Uma frequência de voz cantada Então Observa isso, experimenta isso na sua voz Eu tenho Claramente a sensação de que A nota fica mais aguda Mas não, a nota é a mesma Um sol dois Trato vocal longado Trato vocal encurtado A sensação Psicoacústica É que fica mais agudo Ok? Então este é O poder do nosso Trato vocal Experimenta isso na sua voz Brinca Faça isso E você vai ver As possibilidades Vocais que já estão Em você Muito bem Agora Temos aqui Um terceiro exercício Que nós faremos Em cima de um backing track Que eu produzi Especialmente Para você Em um tom Para homens e mulheres Ou seja Homens e mulheres Farão juntos Porém Eu quero agora Explicar a concepção A dinâmica Do exercício Eu escolhi aqui A frase Give me some love Give me some love Professor Não fala inglês E nem precisa Porque a frase É simples e curta Give me some love Give me some love Nós faremos Quatro vezes Duas primeiras Com trato vocal Alongado E as duas últimas Com trato vocal Encurtado Observem o desenho melódico Deste exercício Ok? Então este é o desenho melódico Prestem atenção Porque agora Eu farei com a minha voz Para explicar As duas primeiras Vezes Com trato vocal Alongado Give me some love Pode aplicar o vibrato Give me some love Love Apogiatura Love Trato vocal Encurtado Give me some love Vibrato ao fim da frase Novamente preste atenção Agora em cima dos acordes Juntos Vem 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 Três Quatro Três Give me some love Give me some love Give me some love Agora o piano e vocês Vem Três Quatro Três Give me some love Give me some love Give me some love Show de bola Neste momento You ready You ready Give me some love Give me some love Give me some love Give me some love Só vez Pra cima Alongado Apojatura Massa Curtou Show Vai subir, vai subir Vem Pentatônica menor Pra cima Show de bola Olha a afinação, hein Vem Top demais Vem Pentatônica menor Show Subiu Massa demais Eu tenho orgulho de você Dafinu que eu vi Cuidado com isso, hein Vem Energia Energia Feelings Entrega Vem Vem pra cima Massa Vamos lá Vai subir Show de bola Vibratinho Vem Apojatura Massa Encurtou Vem Vem Vai subir Massa demais Sua voz é linda, viu Vem Energia Se entrega Começamos Show Top 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 demais Vem 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 Show Olha a afinação, hein Cuidado com isso Vem Massa demais Vem pra cima Vem pra cima Vem No subir Vem Encurtou Vem Show de bola Definição A última Pra fechar Show de bola Vem Afinação Que que é isso, Brasil Uh Massa demais Vem Definiu Definiu Eu tenho orgulho de você em ser o seu vocal coach Gente, se você quer receber este maravilhoso exercício Pra poder praticar em casa, de boa, ok? No conforto, no celular Clica no terceiro link aqui da descrição E se você quer se tornar meu aluno ou minha aluna, clica no primeiro Se quiser me seguir no Instagram, clica no segundo Gente, eu amo esse canal, eu amo ser o seu professor No mais, espalhem esse canal, compartilhem esse conteúdo Porque é feito com muito amor pra abençoar a sua vida No mais, bons estudos Deus te abençoe grandemente E excelência Sempre Música 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 Música